Ouvirão do Ipiranga as margens placidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve Brasil de um som intenso, um raio vívido De amor e esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso Se o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em peço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus desonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Do lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça a clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil O que é a 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 é Hugo Lobo Anistotto de itís o apoio, o reímbro e Último é marман e Último é mar Nono e Último é o abrigado é mar activities nós seja pelo arte gente, estamos aqui para dizer é marido e também queremos que a paz é o trouve é marido é marido é marido O movimento da passagem, estamos aqui, o movimento popular da juventude, o movimento de direitos humanos, estamos aqui, e aqui não é partido político, aqui é partido político.